Independente se você tá voando um avião homologado, bimotor, turbo-hélice, ou entrando num aviãozinho pequeno, monomotor, a pistão, você tá voando, você vai falar com o controle de tráfego aéreo, você vai fazer procedimentos... Você tem que saber dessas coisas. Você tem que saber tudo, igual. Mas aí não exigem curso, não exigem nada. Tudo, tudo, tudo. Exigem tudo. Você tem que ser piloto, tem que ser... Pra você voar qualquer aeronave homologada, você tem que ser piloto privado, no mínimo. Entendi. No caso de aviões da aviação leve, você tem uma outra licença, porque como é piloto recreio, piloto desportivo, você tem uma licença chamada CPA, que é Certificado de Piloto Aéreo Desportivo. Ah, tá. No final das contas, hoje em dia, o CPA e o piloto privado, eles estão muito parecidos. O CPA tem menos exigências, mas tem, claro, você tem que fazer prova na NAC, ou na Associação Brasileira de Ultraleves, que é a ABU, mas você tem que fazer uma prova, você tem que ser checado por um checador certificado e tudo mais. Agora, pra voar qualquer avião, você tem que ser, no mínimo, piloto privado. Certo. A partir do piloto privado, você vai se especializando, vamos chamar assim. Então, no piloto privado, você não pode voar nenhum avião sendo remunerado por isso. Mas você poderia voar qualquer avião. Vamos supor, você tem as licenças, você tem as habilitações. No caso de licença, você tem piloto privado, você tem piloto comercial, você tem piloto de linha aérea. São as licenças. Habilitações, você tem voo por instrumento, você tem voo por mais de um motor, que é o multimotor. Você tem instrutor de voo, tem jet training, que é pra voar avião a jato. Então, se eu tiver só a minha licença de piloto privado e tirar todas essas habilitações, eu poderia voar um Boeing 747, desde que ele seja meu. Entendi. Entendeu? Tipo do Iron Maiden. Exatamente. E você sabe que ele era piloto da British Airways, né? O Bruce Dickinson era contratado. Ele era foda. Porque qual que é o problema de você... Um exemplo claro é o John Travolta. E aí eu não sei qual que é a licença que ele tem, provavelmente ele é piloto comercial. Mas se ele fosse só piloto privado, ele poderia voar o avião, que é dele. Mas não o de linha. Mas não o de linha. Nenhum avião, nem só de linha, nenhum avião que você seja remunerado pra voar. Nem instrutor de voo. Você vai dar instrução num aviãozinho de aeroclube, você tem que ser piloto comercial, porque você tá exercendo uma função remunerada. Entendi. Então, qual que é o problema de você voar um Boeing 747 próprio? Porque não é só a questão de ter dinheiro, de ter o avião. Você tem que manter toda a sua proficiência de um avião desse porte. E um Boeing 747, qualquer avião de linha aérea, você não voa sozinho. Não é um avião que a gente chama de single pilot, ou seja, pra um piloto só. É um avião dual pilot. Você tem que ter mais um piloto. Tem que ter um copiloto. Tem que ter um copiloto. Você vai ter que ter uma tripulação. É brinquedo de gente grande. Deixa isso pras linhas aéreas. Com certeza. Com certeza.